Legendas por TIAGO ANDREAS Legendas por TIAGO ANDREAS Legendas por TIAGO ANDREAS Sabe tudo, gente Ei, cara, como você sabe tudo isso, cara? E como você sabe tudo isso, cara? E como você vai parar? Você só não entende, né, filho? Olha, são todos os knights e heróis. Temos que fazer decisões, filho. Você sabe, eu tento sete pessoas boas em outras boas boas, e às vezes, eu deixo os bons homens morrer. Ele é seu irmão. Mas, para mim, ele é só colateral. É uma decisão muito delicada. Aqui, você tem todos os cumbens dentro do país. E aqui, você tem todos os cumbens dentro do país. E eu e meus colegas, vamos para o pivote. Temos o governo em trabalho. Eu preciso de você, eu preciso de você, para ir por aqui, no bucho de fora. Ok? Ok, deixe um flair. Temos alguns cargos preciosos. Ei, espere, o que é meu irmão e toda aquela coisa que você estava falando sobre? Ei, 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 não se preocupe. O suíto está bem. Ele se atingiu. Um guarda de prisão vai para casa e encontra que sua esposa e criança foram mortos. Tudo está sob controle. Vamos conversar depois. Vamos sair daqui. Olha o poder que esse cara tem aí. Putz, grila. Então vamos nessa, né pessoal? Vamos lá. Para quem não recorda dessa missão, pessoal. É uma missão lá perto daquele... daquela barragem, onde um helicóptero vai chegar lá e a gente vai ter que resgatar um pacote que ele vai jogar lá. Eles vão chegar lá sem nenhum sinalizador. O helicóptero vai chegar lá. Vai ter outros helicópteros da FBI. Acho que é. Helicópteros aí do FBI. Vai interceptar esse helicóptero. Ele está indo para o lado errado. Bem errado. Ah. Meu Deus do céu. Aí, é aqui mesmo, pessoal. Ah, eu cortei a cutscene, pessoal. Mas ele ia explicar o que a gente ia ter que fazer. Coisa que a gente já sabe o que tem que fazer, né? Eu peguei a RPG. Acho que peguei, né? O que a gente vai precisar. Por isso que a Santias é boa, pessoal. Só de qualquer terreno. Vamos. Vamos. Jesus! Você pode parar de fazer isso? Tá aí a nossa carga, pessoal. O helicóptero aí. Voando bem baixinho aí para não aparecer nos radares, né? Ok. Vamos nessa. Bazucau aqui. Certo. 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 Meu Deus do céu. Tchau. Meu Deus do céu. Aí, aí. Corre, corre, corre. Quase morri ainda. Mas esses aqui que vão tá meio... Vão tá mais... Acerta, 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 acerta. Aí, pegou, pegou, pegou. Larga, vai, não. Peraí, peraí, peraí. Aqui. Acerta, acerta. Aí, foi, 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 foi. Outros mais, outros mais. Tem mais um aí. Uh. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Você vai pegar. Pega, pega, pega. Aí, fechou. Quase perdi a missão, pessoal. Quase perdi. Por que o cara já não largou o caminho ali? Olha onde esse mangolante foi me largar. Vamos lá pegar esse contrabando, né, pessoal? Que tá lá pra baixo. Brincadeira mesmo. Vou dar um fora daqui. Meu Deus do céu. Agora parece carro de tudo, mano. Uh. Duas estrelinhas, pessoal. Na cola. Ah, pessoal. Eu adoro as missões dessa pista de pouso aqui. Depois, quando a gente comprar, é. Vai acabar esse churro de bola, amigo. Opa. Fiquei nunca, né, gente? Fiquei nunca. Eu adorava rampar por essas asas aqui. Essas peças de aviões. Ah, era muito trick, cara. Era muito top. Ali, ali, ali. Nem caiu no chão ainda. Ok. Pegue o pacote de volta para Las Brujas. Onde você está? Você me deu os jibijibis, cara. Carl, eu sempre vou estar assistindo. Ou ouvindo. Ou ambos. Vamos nessa. Isso aqui é o lugar mais remoto que eu acho, assim. De novo, cara. Ah, vou dar uma próxima vez eu dar um tiro nesse policial ainda. Ah, vamos lá. Las Brujas. É uma vilinha que tem pra lá, pessoal. Desse um pro lado aqui, ó. Do outro lado da rua ali. Quando a gente passar aqui a pista de pouso. Las Brujas. Ela fica aqui pra cima, ó. Olha que legal, pessoal. Pra cima das cidades do velho... Do velho oeste. Só mil pila. Tá saindo muito... Muito prejuízo trabalhar pro... Do... Aí, pessoal. Já estamos chegando aqui no... Teboni Mendes. Que teboni Mendes, cara. É incrível. Maíra Toreana. Toreno. 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 Dizem que Hitler se matou e depois nós nukávamos o Japão. E as pessoas acreditam nessa coisa. Jesus. Bem, isso faz eles dormir melhor na noite, eu acho. Ei, cara. O que você queria? Você vai liberar meu irmão? Não. Não agora. E aqui é um pequeno flash. Eu disse isso para você fazer algo para mim. Mano, você é realmente f***. Mas o foco é que nós vamos procurar eles. Porque eu preciso eles vivendo tanto quanto você faz. Oh, obrigado. Você sabe, depois o que você fez para mim... É como você é um pro. Eu tenho duas agências em Panamá. Eu quero colocar um preço em sua cabeça. Um russiano espy. Um russiano. Um russiano. Um russiano. Um russiano. Um russiano. Um russiano. Calipers. Um genital. Tudo bom. Você gostou. Isso não é nada legal, mano. Just deixe-me alone. Você é ruim. Não se preocupe. A russiãs tem mais coisas mais importantes em seus genitales. Acredi-me. Onde o país vai para o f***. Nós tentamos de colocar uma lida em cima. Mas aquele idiota Gorbachev com aquele pequeno sorriso em sua cabeça, ele ganhou o crown jewels. Mas ainda, eles tiveram o garoto em casa. Isso foi legal. Então? O que você quer que eu faça? Agora, eu preciso que você me faça uma propriedadeira. Ok? Isso não custa muito. Você oferece eles um dólar. Se eles te dão um tempo difícil, matá-lo. Eu preciso que você faça um trabalho aqui para mim. Ok? Enough com essa garota de f***. Vamos lá. Vamos lá. Então tá. Deixa eu comprar aquela pista de pouso, pessoal. Eita! Deixa eu salvar o game aqui. Quando eu chegar lá e comprar a pista de pouso, eu retorno com vocês. Tá bom, pessoal? Vamos nessa, né? Vamos comprar as propriedades, pessoal. A melhor propriedade do game, pessoal. Vamos lá. 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 ilegais... ilegais... bom pessoal vou ter que dar um jeito de ganhar dinheiro aqui já retorno com vocês. Então tá pessoal aqui da concessionária já consegui mil reais um pouco ainda deu pra fechar 50 mil já lá vamos ver quanto é que tem na nossa outra loja lá do zero lá se tiver 5 mil já ajuda bastante a gente vamos ver... 5 mil, 55 mil, falta pra gente agora 25 mil só pessoal vamos nessa quero tentar as corridas ilegais porque enquanto estava me encaminhando lá para aquele aeroporto eu só recebi uma ligação do Jethro informando sobre... corridas clandestinas aqui em São Fierro eu não quis muito entrar em detalhes mas ele quis dizer que o CD poderia se interessar vamos ver aqui vamos tentar essas corridas ilegais só são diversas corridas vamos tentar assim último lugar deixa eu ganhar primeiro Primeiro, tem quarto, terceiro, opa, segundo, só falta aquele lado, e primeiro. Vai ser barbaro essa corrida aqui pessoal, opa, meu pai de céu, vou dar tiro naquele cara aí, agora você irá com tudo, com tudo, vamos lá, vai dar bom, vai dar bom. Meu Deus do céu. Quantos checkpoints será que faltam ainda aí? Essa corrida aqui tem que dar bom hein gente. Fazer ela bem longa essa corrida aqui. 10 mil gente. Pô, tá valendo a pena fazer essa corrida aí. 10 mil pontos. Vamos fazer outro aqui. Falta só 15 mil agora. Puts. Estou em primeiro lugar já. Esse aqui não é muito bom pra esse aqui não. Sei lá se é. Sei que estou em primeiro lugar. Pô, cadê os caras aí não? Ai pessoal, odiava passar por essa região as vezes aqui no GTA. Vocês podem até passear mesmo. Vocês podem ir até passeando mesmo. Às vezes eu caí nesse lago aqui e perdi meus veículos. Nem agora eu quase perdi meu carro. Vamos lá. Bom, 10 mil dólares aí gente. Rendeu? Se foi pra 65 mil. Falta mais 15 mil agora. Falta pouco. Vamos ver quanto vai dar essa corrida aqui. Vamos ver quanto vai dar essa corrida aqui. Esse aqui já está praticamente ganha porque não estou enxergando ninguém. Acho que ninguém está batendo corrida na moral porque não tem ninguém. Se está indo na manha é bem tranquilinho. Se está indo na manha é bem tranquilinho. 75 mil. Mais uma corrida aqui. De kart agora gente. Vai ser da hora, vai ser da hora. Vamos na manha, vamos na manha. Precisa correr tanto. Vamos lá. Meu Deus gente. Que bagulinho ruim de dirigir. Sai da minha frente, cara. Que legal gente. Nunca tinha feito essa corrida antes. Primeira vez que eu faço. Opa. O cara tentando trapacear batendo em mim. Vocês viram ali? Segundo lugar. Como assim? Eu vou fazer todas essas corridas aqui. Que legal gente. Que show. Opa. Olha lá ele vindo lá. Boladão. Boladão. Olha uma voltinha perto da praia aqui gente. Olha. Opa. Opa. Pessoal, eu vou resolver, vou fazer todas as corridas, tá bom? Quando eu terminar eu volto com vocês. Mais uma corrida em primeira, pessoal. Essa corrida aqui, pelo visto, vai ser bem longa, pessoal. Muito longa. Mas ela não vai ser muito demorada não, porque os carros são bem rilosos. Muita estrela. Ixi, cara, só vou conseguir recuperar agora o tempo perdido. Putz crio. Putz crio. Putz crio, esses caras estão querendo me passar, estão violentos. Mas esse carro aqui o portuário é lentinho. Ele é tri, mas ele é leão. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Meu pai do céu. Os caras estão se caminhando aqui. Pegou, pegou, pegou. Foi, foi. Eita. E aí? Ah, essa é motora demais aí, pessoal. Digno de like. Ixi, ali que tem os caras. Nem sinal mais desses caras, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Só falta mais uma corrida gente, mais uma, depois dessa e para, falta pouco já. Pessoal nunca tinha parado para jogar seus convidados ali do São Piero, primeira vez, eu não sabia que dava tanto dinheiro, de 50. Mas essa coisa é loura por caramba. Meu pai do céu pessoal, olhem isso. Fica bem tranquilo aqui na manhã pessoal. Eles ali já não me buscam antes. Quando é que esse soro parar será que eu soro? Abaço descer e o lombo abaixo gente. Ali! Vamos nessa pessoal, bem tranquilinho, bem na manhã. Esses ali eu não me busco mais. Opa, tem um quase me buscando ai. Agora que fui ver. Puta merda. Ah, tem um me buscando ali gente, nem vi. É, é o cara com uma subestima demais. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vou ter que acelerar muito, 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 muito. Meu Deus do céu. Ah, dei um de meia roda lá pessoal, hein. Putz gril. 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 Ah, agora sim pessoal. Esse carrinho, esse carrinho é bom. Corrida de supercarros. Deve ter que enfim pegar um carro de verdade né gente, porque olha, putz gril lá, primeiro lugar já, opa, é onde é, aqui, o cara bateu em unha aí, trapaceiro né gente, eu sei, não vou fazer mais, tá uma retinha boa aqui pra acelerar hein, tá, 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 tá. Onde eu morava The Truth pessoal, fazendo The Truth, tô com 105 mil pessoal, ó, 10 mil reais por cada corrida, só valendo, quer dizer, eu nem sei quantos reais deu a última corrida, bem isso mesmo. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e agora tem que cuidar pra não explodir meu carro, porque ele já tá lá, no capa da gaeta. lembrando que a gente tá jogando sem Cheat tá pessoal, Cheat de arma, dinheiro, munição infinita, e aí, e aí, e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. O que você está bebendo? Acho que está acabando a corrida já, pessoal. Falta pouco. Vamos ver quantos dólares... 10 mil dólares. 5 minutos e 4 minutos, foi bem rápido até, pessoal. Minha super calça, né? Acabou. Todas as corridas em primeira, pessoal. A gente está com... A gente está com 115 mil. Então, tá, pessoal. Já juntamos a grana aqui para comprar aquele aeroporto. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio, pessoal. Se você gostou do episódio, deixe seu like aí embaixo aí. Para você que está chegando agora, se inscreve aí, pessoal. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.